Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse fim de quarta-feira. Boa noite, irmãos. Vamos colocar nas mãos de Deus esta jornada, respondendo às perguntas do diário e aprofundando a nossa fé. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 106 Existem provas da ressurreição de Jesus? Em sentido científico natural, não há prova da ressurreição de Jesus. Há, porém, testemunhos individuais e coletivos muito fortes de um grande número de pessoas que presenciaram os acontecimentos em Jerusalém. O mais antigo testemunho, escrito da ressurreição, é uma carta que São Paulo escreveu aos Coríntios, cerca de 20 anos após a morte de Jesus. Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. São Paulo refere aqui uma tradição viva que ele encontrou na comunidade primitiva, quando ele próprio se tornou cristão, dois ou três anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, devido ao seu próprio encontro transformador com o Senhor ressuscitado. Os discípulos compreenderam o fato do túmulo vazio, como a primeira indicação real da ressurreição. Foram precisamente umas mulheres, cujo testemunho era inválido para o direito de então, que o descobriram. Embora se diga que já o apóstolo São João no túmulo vazio, viu e acreditou, a certeza de que Jesus vivia só se consolidou mediante uma série de aparições. Os múltiplos contatos com o ressuscitado terminaram com a ascensão de Jesus ao céu. Contudo, os encontros com o Senhor vivente continuam até hoje, o que demonstra que Jesus Cristo ainda vive. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos. É resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, Evitar as más conversações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam os limites da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que Ele é o tempo santo do Pai Preciso ter atitude Largar o meu assento e andar com Deus Na palavra vou fortalecer a fé Vou lidir com o mundo e ficar de pé Mas te conhecer Preciso viver a verdade revelada Na palavra vou crucificar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje minha vez, agora sou eu De morrer pro mundo e viver pra Deus Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos É resistir o pecado até o fim E uma hora Ele fugirá de mim Preciso preservar os bons costumes Evitar as más conversações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam os limites da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que Ele é o tempo santo do Pai Preciso ter atitude Preciso ter atitude Largar o meu assento e andar com Deus Na palavra vou fortalecer a fé Vou lidir com o mundo e ficar de pé Mas te conhecer Preciso viver a verdade revelada Na palavra vou fortalecer a fé Na palavra vou crucificar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje minha vez Agora sou eu De morrer pro Pai 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 Mas te conhecer Preciso viver a verdade revelada Na palavra vou crucificar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje minha vez Agora sou eu De morrer pro Pai 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 Legenda Adriana Zanotto